Olha como tá pra chover, gente! Muita chuva, vem aí! Olá pessoal, tudo bem? Quero fazer hoje aqui na culinária abóbora com carne seca, tá bom? O pessoal que não conhece, que é de fora é um prato simples que nós brasileiros gostamos muito principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Eu creio que vocês vão gostar É tudo muito simples, é um prato rápido é o dia a dia da gente Tá vendo? A abóbora, não vai ser essa abóbora toda aqui, só uma metade e aqui essa carne seca, ó Eu vou fatiar essa carne seca Não vai ser essa toda não, pessoal Aqui tem meio quilo Tá? O que eu tô falando? Eu tô fazendo pro almoço não é pra sobrar pra jantar Sobrar é muito pouco Viu? Pra não despediçar a comida você faz pouca coisa como eu vou fazer aqui Eu não vou fazer essa carne toda não Não vou fazer isso Bom, pessoal, vou levar isso aqui à panela de pressão, vou dar uma cozinhada nela legal, escaldar, claro, porque é salgada, e vou dar uma cozinhada, depois eu venho com vocês. E vou fazer também canjiquinha, tá bom? Arroz branco não vou fazer porque vocês, não vou gravar porque vocês sabem, eu tenho vídeo aí. Mas aqui é carne seca com abóbora, uma canjiquinha, bem mineira a mesma comida, e depois eu volto com vocês com a carne já escaldada ali, porque eu vou escaldar e vou dar uma cozinhada nela legal para ela ficar bacia, ok? Voltando aqui, eu vou cortar essa abóbora. Isso é linda, né? Vou fazer essa parte aqui. Aqui é bem simples, pessoal. Só descascar. Fazer em cubos, pode fazer em cubos grandes que ela vai desmanchar mesmo, entendeu? E depois que eu descascar ela todinha, eu mostro para vocês como eu vou fazer, tá bom? Pessoal, enquanto isso, eu vou fazendo o refogadinho da canjiquinha, tá bom? Separei aqui meio litro de água, não vou usar isso tudo. Mas eu não quero uma canjiquinha solta, eu quero uma canjiquinha bem molinha, entendeu? Comida bem mineira. Vou fazer aqui o tequerinho. Colocar um pouquinho de banha. Colocar um pouquinho de cebola. Colocar um pouquinho de cebola. Vamos colocar um pouquinho de cebola. Vou picar isso aqui. E aqui E vou hidratar ele. Pessoal, vou dar uma murchada naquele tempero, só murchar mesmo o alho e a cebola, deixar quase dourar, aí eu coloco a canjiquinha, tá bom? É como se você estivesse fazendo um refogadinho para arroz. Viu, pessoal? Só ainda sobrou um pouquinho de água, uns 50 ml, não é, precisa ser mil litros. Sal a gosto. Isso aqui é o suficiente, bem pouco. E assim que levantar a fervura, eu baixo o fogo e deixo cozinhar, vou mexer um pouco para não embolar, tá bom? Depois eu venho para mostrar a vocês a canjiquinha pronta. Só a curry já está escaldada. Dissalguei assim ela na panela, escaldei, está macia. Agora eu vou fazer um refogado para depois essa abóbora em cubinhos se juntar a ela. Aqui eu vou botar pimentão, alho, cebola. Aqui eu vou botar pimentão, alho, cebola. Aqui o da banha. Vamos lá. Vou dar uma ruchada desse teperinho, cebola, alho e pimentão. Depois eu venho com salsinha e coentro, tá bom? Vou usar esse coentro aqui. Ah, e no meio também tem as cebolinhas. Do gosto de vocês, pessoal. Vocês gostam do tempero assim? Vocês usam. Só moxei e agora vou... Tá refogada nessa carne. A canjiquinha já está pronta. Ficou molinha. E lembrando que aqueles 500 ml de água foi todo. Eu só vou colocar a abóbora para cozinhar um pouquinho. Menos de 10 minutos. A canjiquinha, 12 minutos. Tchau. Tchau. Vou colocar a água. É só tampar agora, 10 minutinhos tá bom, porque a abóbora cozinha muito rápido. Tá vendo, pessoal? Uns 250 ml de água tá bom. Lembrando que eu não acrescentei mais sal, entendeu? A carne seca já é salgada, mas desalguei, cozinhei e coloquei a abóbora e aquele sal é o suficiente. Pessoal, vou botar um pouquinho só de extrato de tomate, tá bom? Um pouquinho, só para dar uma cozinha. Se você não quiser usar, você pode usar o cloral, o açafrão. Em seguida eu volto mostrando para você já o prato montadinho, tá bom? Até já. Pessoal, voltando, agora eu vou fazer a montagem do prato, tá? Muito simples. Um pouquinho do arroz. Feijãozinho preto. Feijãozinho preto. A cajiquinha. Olha só. Será que vocês vão gostar? A cajiquinha. A abóbora é docinha. Uma delícia. Feijãozinho. Muito bom. Com a delícia. Espero que vocês façam. Espero que vocês gostem. Um almocinho muito rápido, simples. É o nosso dia a dia aqui. Depois tem mais receitinhas, tá bom? Um abraço. Tudo de bom. Muito obrigado. Um beijão para vocês. Tchau.